Oi! E como todos sabem, nós temos essa opção de arara feita em feltro. Nós temos os outros pássaros, que é o tucano, o papagaio, a calopsita, a cacatua, a ararinha tilda, feita em tecido, os passarinhos no móvel, temos os pássaros no pêndulo, cacatua, a ararinha, os pássaros no pêndulo, o tucano do bico verde, a arara azul e eu fiz a arara em tecido, mas eu não fiquei satisfeita com esse EVA parecendo. A ararinha tilda, vou mostrar pra vocês, eu faço ela com o EVA, eu faço aquela técnica, só que é tão fininho, quem quiser fazer essa técnica tem que deixar o EVA menor do que a costura. Então, essa aqui, eu fiz o vídeo, ele tá o vídeo no YouTube, só que eu vou fazer outra arara vermelha pra ficar com acabamento bonito, porque ela em feltro, olha, o acabamento fica perfeito. Em feltro, elas ficam lindas, então o acabamento do feltro, ela é perfeita, só que eu vou estar montando agora na máquina pra vocês verem, ó, todos esses pássaros, todos os pássaros, são feitos à máquina, mas pode ser feito à mão, tá? Eu vou montar agora. Eu vou mostrar pra vocês a costura da... Isso aqui é uma das asas. Como que eu vou fazer? Normalmente, todos os meus moldes no feltro, eu mando cortar aqui, ó, no risco. Isso aqui é um risco do molde. Eu mando cortar no risco, porque a asa é costurada por fora, ela não é virada, ela não é costurada e virada. Ó, aqui tem duas partes. Aqui, hoje, eu vou fazer a asa virada. Então, como eu vou fazer a asa virada, eu vou costurar em cima do risco, tá? Quando a asa é feita no feltro, que nós não vamos virar, ela é cortada no risco e costurada por dentro. Mas como nós vamos fazer ela virada, pra ter o mesmo tamanho, nós vamos costurar no risco, tá? Então, eu vou dar preferência de deixar aberto aonde que eu vou refilar. Aqui, que vai ser a marca da ponta da asa. E aqui vai ficar por cima. Aqui eu vou costurar. Então, nós vamos passar na máquina aqui, ó. Nós vamos deixar essa parte onde nós vamos refilar, a ponta da asa, nós vamos deixar aberta. E nós vamos costurar aqui. Vamos virar, colocar o EVA dentro e ver o que que vai fazer, ó. Então, vamos costurar aqui. Porque nós vamos fazer a marca da pena com ela desvirada. Aqui nós vamos costurar. Aqui nós vamos costurar. Eu costurei. Ó, costurei aqui. Tudinho em cima do risco. Costurei no risco. Aí nós vamos cortar o excesso bonitinho pra virar, né? Nós vamos cortar por fora, tá? Porque aonde que tá o risco foi costurado. Eu gosto de deixar ela bonitinha pra virar, pra não ficar aquele tanto de trem emaranhado por dentro. Aqui eu vou fazer as curvas. Porque depois também nós vamos passar a costura por fora e vamos refilar. Depois de passar a costura por fora, ó. A ponta da asa bonitinha. Nós vamos desvirar. Quem não tiver o virador de boneca, arruma um caninho. Qualquer caninho serve, gente. Ó, a gente usa assim, ó. Coloca aqui o caninho. Aí a ponta pode ser a ponta de uma caneta, de um lápis, qualquer coisa. E aqui eu viro jogando pra cima, ó. Pronto. Que é essa parte aqui que vai virar. Então, nós vamos virar ela. Aqui eu vou colocar o... Aqui eu vou fazer ela colorida, tá? Já é o contrário da outra. Que a outra eu fiz a cor azul por fora. Aqui eu vou fazer com as bolinhas pra fora. O porquê que eu tinha que... Eu tive que costurar no risco. Pra ela ficar do tamanho que eu cortaria. Se eu cortar no risco, então eu tenho que costurar no risco pra virar e ela ficar o mesmo tamanho. O bom seria a gente passar, tá? Então, nós vamos passar depois e vamos colocar o EVA aqui dentro. E eu vou passar na máquina pra vocês verem como. Aqui nós vamos passar, tá? Pra poder a costura... Eu balancei aqui, a câmera balançou. Pra ela ficar bem retinha na costura, tá? Vai dar trabalho, vai. Mas quem quiser fazer em tecido, vai fazer em tecido. Quem quiser fazer em feltro, é menos trabalho. É mais rápido. E ela fica com o acabamento mais perfeito. Mais de tecido vai ficar show de bola também. Ó. Bem passadinha. Ó. Bem passadinha. Bem acabadinha. Essa asa. Eu vou colocar um EVA aqui dentro, tá? Então, nós vamos cortar ela menor pra pôr aqui dentro. Aqui tá a parte de EVA que eu cortei pra colocar dentro. Aqui eu deixei aberto. Nós vamos deixar aberto, que nós não vamos fechar aqui. Que na hora que for passar, ó. Dobra ela, vira. E vai enfiar aqui dentro. Esse EVA acaba, tá? Porque na hora que nós formos passar a costura, ida e volta, essa parte que vai ficar fechada. Vocês lembram que a parte que ela é fininha? Ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso mesmo. Empurra esse EVA lá pra dentro, que vai dar certinho. Vou pegar a tesoura aqui pra ajudar. Vou jogar ele lá pra dentro. Não deu certo, não. Vou pegar outra coisa. Vou ver esse aqui. Ó. Isso. Ele enfiou lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas é... Ó. Pronto. Enfiei lá dentro. Aqui a gente ajusta. Ficou firme. Ó. Joga ele lá pra dentro, até chegar em cima. Muitas pessoas querem falar, falou comigo, ah, eu vou usar manta. Gente, pode usar manta. Eu prefiro o EVA porque ele fica fininho, ó. E ele fica mais firme, tá? Então... Tá bonita. Agora nós vamos passar na máquina. Pra ver, ó. Tá vendo? Agora o acabamento ficou top. Acabamento ficou do jeito que eu gosto. Porque eu não gosto... Eu não gostei. Eu fiz a outra. Deu pra fazer? Coloquei lá? Coloquei. Fiz o vídeo? Postei no YouTube? Tá aí o vídeo. Mas... Eu vou deixar o vídeo só pra vocês verem a diferença. Dessa virada, que dá muito mais trabalho. A feita em feltro. E essa aqui, que é feita com ela virada. Vamos pra máquina. Vamos com a nossa asa pra máquina. Eu gosto de começar aqui por cima, ó. O EVA tá aqui dentro. O EVA tá por dentro. Aqui na beiradinha não tem EVA. O EVA tá lá dentro, ó. Dessa parte aqui pra cá. Eu risquei com o molde. E cortei menor. Que é pra introduzir ele aqui dentro. Vocês viram que eu... Eu... Virei ele, né? Dobrei pra gente tá colocando aqui dentro. Então, nós vamos passar aqui na beiradinha. E nós vamos fazer a pena. Que é... A gente chega aqui embaixo. Abaixa a agulha. Vira. Eu vou lá em cima fazer uma pena. Pra poder marcar. Essa marcação é muito importante. Porque eu... E volta. Na mesma costura. Porque a marcação fica linda. Ó. Cheguei aqui embaixo. Por que que não precisava fechar antes? Que agora já vai ficar fechado, ó. O pontinho lá. Volta aqui em cima. Fazendo... Mais uma pena. Para. Vira na mesma linha. Pra ficar bonito. Porque se sair fora, não fica bonito. Aqui a gente chega no meio da curvinha. Não é... Na divisória. É no meio da curvinha. Que volta lá em cima. Fazendo mais uma pena. Volta no mesmo... Na mesma costura. E joga aqui no próximo. Agora nós vamos passar na beiradinha. Pra finalizar. Pra fechar aqui em cima. O tecido, ele enruga bastante. Não é igual o Pedro. Vamos fechar aqui. A minha tesoura. Eu tava com a linha preta aqui. Esse aqui é azul marinho. Eu tava com a linha preta na máquina pra fazer o bico. Acabei deixando. Mas deu. Olha. Tá vendo a costura? Fica a marquinha, ó. A marquinha. Agora, aqui nas voltinhas, eu vou refilar. Procura saber aonde que tá a sua costura. Eu vou fazer só as pontinhas. Ó. Vou só fechar a pontinha aqui. Tem que preocupar aonde que tá pegando a costura. Pra não cortar a costura. Aqui. Não tá dando pra me enxergar muito esse preto aqui, não. Por causa das bolinhas, era pra ter virado. Aqui. Aqui. Ó. Eu gosto de fazer isso na ponta. Pra poder parecer um pouco de... Ponta de... Não tem problema aqui se desfiar. Porque vai ser só... Ó. Refilado. Pra dar movimento. Aqui vai ficar molinho. Porque o EVA veio até aqui, né? O EVA veio só até aqui. Então, não vai ficar aparecendo... Essa aqui não ficou aparecendo o EVA. Essa ficou bonita. Eu gostei. Tá? Dela feita em tecido. Então, nós vamos fazer todas as asas e a cauda nessa... Nesse projeto. Tipo assim. A gente vai fazer ela toda virada, passada, bonitinha. Vai dar trabalho? Vai. Mas vai ficar bonita. Olha. A asa ficou bonita e sem aparecer e ficou firme. Então, nós vamos fazer todas as outras e eu vou continuar o vídeo montando. Montar o resto. Eu vou fazer as outras aqui e depois eu vou deixar tudo pra montar. E hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar que vocês podem fazer sim a arara que é feita em feltro. Fazer em tecido. Nós temos duas maneiras de fazer ela em tecido. Nós temos ela em feltro. Essa arara em feltro que nós ensinamos fazer ela. Eu fiz ela, montei ela toda no azul. Nós temos a arara vermelha, linda, bonita, bem acabada. Eu gosto de trabalhar com feltro por isso aqui, ó. Ela é bem acabada e ela tem volume. Então, ela é bem acabada e bonita. Ontem eu fiz o vídeo da arara em tecido. Essa aqui, ó. Ela até ficou bem mais... Ela ficou até mais larga do que a arara em feltro. O tamanho é o mesmo. Aqui o espaço do vídeo não cabe, gente. Mas é isso aqui mesmo, porque... Pra ficar mais próximo. Vou tirar aqui. Ela posou no fio. Então, essa aqui foi a arara que eu fiz o vídeo. E postei ontem. Essa é a arara em tecido. E essa é a arara em feltro. Eu acho que o acabamento dessa é bem superior. O pescoço dela, em tecido, foi riscado igualzinha a essa. Só que essa aqui ficou mais fino, porque eu risquei e cortei no risco. Essa aqui eu corto no risco. Essa aqui eu fiz e cortei no risco. Aí ela ficou um pouquinho mais magrinha do que essa aqui. Só que as asas, por eu ter colocado o enchimento... Por eu ter colocado o enchimento de EVA, olha... Só que eu fiz uma coisa que me arrependi depois. Foi ter cortado o EVA bem próximo da costura. Eu queria fazer a técnica... Eu falei pra vocês que vocês poderiam fazer a técnica da ararinha. Essa aqui é a arara que eu montei ontem em tecido. Tá? Essa é a arara que eu montei em tecido. Essa é a arara em feltro que nós já fazemos, né? Essa aqui é a minha tradicional arara em feltro. Linda, maravilhosa. Eu falei que poderia fazer com a mesma técnica da ararinha tilda. A ararinha tilda, ela é tecido, feltro, tecido. Minto, tecido, EVA, tecido. Só que o EVA foi cortado um pouco mais pra dentro da costura. E então ele não aparece aqui, ó. Essa técnica aqui, ela fica bonitinha, ó. Aqui tem EVA, aqui tem EVA, aqui e aqui também tem EVA. E ela não aparece. Eu fiz ontem... Eu não sei aonde que eu tava com a cabeça, que eu cortei. E eu deixei, eu cortei ela... O EVA não foi cortado para dentro da costura. O EVA, ele foi cortado no tamanho do molde. Então, quem for fazer essa aqui, faz ela com o EVA cortado para dentro aqui, ó. Tipo essa asa aqui, ó. O EVA faz ele aqui, daqui pra lá. Aqui, ó. Daqui, aqui. Então, faz ele pra dentro da costura. Corta ele menor. Pode riscar, usa o molde para riscar, mas corta bem... Corta ele bem pra dentro da costura, tá? E costura que ele vai ficar bonitinha assim. Ela vai ficar bonitinha assim, ó. Ó, não vai aparecer. Então, ela vai ficar com acabamento parecido com o acabamento que eu faço da ararinha tilda. Essa aqui é a ararinha tilda. Essa é a arara em feltro, que é superior ao acabamento dela, né? Porque o acabamento dela fica bem mais bonito. Mas, quem quer fazer de tecido, hoje nós vamos fazer uma que o acabamento dela vai ficar top. Top, top. Um acabamento perfeito, porque eu sou assim. Se eu não fiquei satisfeita... Olha, tá bacana, mas eu acho que pode ficar melhor, tá? Eu acho, não. Eu tenho certeza que pode ficar melhor. Tanto cortando o EVA, mas pra dentro, corta ele menor e costura pra ficar assim, ó. Sem precisar virar. Ele fica assim, ó, acabamento. Sem precisar virar. O meu de ontem, ela ficou bem pra fora. Isso aqui também é oxford, não ajuda muito, mas isso aqui é tricoline. Aí eu fiz isso aqui de tricoline também, ó. Se a gente cortar pra dentro, ela não aparece. Mas se a gente cortar do mesmo tamanho, ele vai aparecer. Então, vamos lá fazer a nossa arara em tecido com as asas e as caudas viradas. Que é costurada, virada e tem o recheio de EVA, sim. Tem o recheio de EVA por dentro, tá? E a gente usa ferro de passar, que é pra marcar. Pra poder vincar ela. Então, essa é a nossa arara. E eu fiz com o tecido virado pra mostrar também que pode ser feita coloridinha, tá? Aqui tá o corpo. O corpo eu costurei no risco para não ficar com o pescocinho fininho igual essa ficou. Por ser tecido. O tecido, ele é muito fininho, ele acabou ficando bem fino. A de feltro que eu faço, ele fica mais grosso. Então, essa aqui vai ficar maior zona, sim. Ó, a diferença. Essa aqui foi costurada no risco e essa aqui foi cortada no risco e costurada pra dentro. Vamos ver como é que vai ficar essa, que eu também não sei, porque é essa. Nós vamos fazer o vídeo de uma vez, porreado, né? E vai ficar linda. Eu tenho certeza absoluta que vai ficar linda, porque eu vi os acabamentos que eu fiz nas asas. Ficou perfeito. Hoje eu estou muito satisfeita, porque o acabamento ficou perfeito, tá? E aqui nós vamos fechar a boquinha dela. Como todos já viram nos outros vídeos, eu faço um nozinho da vovó. Nozinho da vovó, com a linha 10. Eu fiz ontem com a linha de costura, mas esse aqui tá rechonchudo, firme, costura bem feita, bem firme, tá? Bem cheia. Essa aqui foi costurada no risco, tá? Você risca lá o tecido e tira uma parte sobrando e costura. E depois você corta. Depois você corta só um pedacinho, deixando uns 3mm de cada lado, 4mm, tanto faz. Ó, vamos àquele zigue-zague que a gente fecha pra lá e pra cá, que é o nosso famoso ponto invisível, né? Nós vamos puxar pra lá e pra cá. E essa linha 10, ela é espetacular pra gente trabalhar com bonecos. Ela é muito boa pra ajudar. Ó, puxei. Lá e cá. Lá e cá. Então, vai fazendo e vai puxando, tá? Porque se deixar pra puxar depois, ela pode focar. Aí ela pode não fechar. Puxei. Vou dar uma seguradinha nela aqui. Aqui a gente vai colocando o plumante pra dentro. De um lado e de outro. Zigue-zague. Não sei em outras regiões como que fala esse ponto aqui, ó. Vou colocar pra dentro. Essa costura. Ó, deixa eu pegar o pauzinho aqui pra pôr pra dentro. Porque acabamento é tudo, né? E não pode deixar nada aparecendo desfiado. Essa aqui não vai aparecer nada desfiado nela. Só as pontinhas das asas que eu vou liberar, que eu não vou. Eu costurei as asas todas e virei. Só deixei as pontas. Essa aqui, ela não vai ficar nada desfiado nela. Vai ficar com acabamento perfeito, tá? Eu sou assim. Quando eu faço algo e eu não fico satisfeito, 100% satisfeito, eu faço de novo. Ó, fechamos aqui. Fechamos aqui. Vou dar um pontinho. E jogar pra dentro. Joguei pra dentro aqui. Agora, nós vamos colocar os bicos, né? Nós vamos colar o bico nela. O bico dessa arara vermelha, ele é preto embaixo e vermelho em cima. E hoje, nós estamos fazendo com os tecidos coloridos, sim. Que é o tecido preto, mas ele é preto de bolinha. E eu vou fechar a parte, o bico de baixo, eu fecho essa parte aqui, ó. Só que eu vou fechar com a linha preta. Eu não vou... É, eu vou fechar com a linha preta. Porque essa parte, ela aparece. Ó, o nó da vovó. Nós vamos fechar aqui da mesma maneira. Pra lá e pra cá. Isso aqui eu jogo pra dentro. Todo o corpo dessa arara, arara em tecido, o corpo dela todinho, eu costurei no risco. Eu risquei e deixei pra cortar, pra cortar depois de costurado, tá? Eu risquei no tecido, com sobras para fora e costurei em cima do risco. Porque a tricoline que eu trabalhei, ela é fininha. O feltro que nós trabalhamos, ele é grosso. Ele é mais ou menos umas três ou quatro espessuras a mais. Mas, um feltro, ele tem entre três a quatro espessuras a mais do que uma tricoline, do que uma tricoline fininha. Olha como é uma tricoline. Olha como é uma tricoline. Fininha, 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 fininha. O feltro. Olha a diferença do feltro. Vou pegar aqui a diferença do feltro. Olha a diferença. O feltro é muito mais grosso. A tricoline é fininha, fininha. E o feltro é bem grosso. Então, essa aqui, eu não cortei no risco. As araras, as aves em feltro, eu corto no risco. Mas, nada impede de vocês costurarem no risco também não, tá? Pode, que ela pode ficar maior. Opção, tá? Opção de ficar maior. Os moldes estão à venda. Eu vou colocar o meu WhatsApp na descrição do vídeo. E essa semana, nós estamos em promoção, tá? Nós estamos em promoção. Aproveita a promoção, porque vocês vão ganhar brinde. Promoção, nós temos brinde nela. E agora, nós vamos colocar o bico. Bico de baixo, que é o bico preto com bolinha. Ó, eu pego do meio pra baixo, aqui, bem aonde que nós costuramos. E nós vamos colocar mais da metade para cima. E os nossos alfinetes. Então, aqui, nós vamos abusar dos alfinetes. Nós vamos usar e abusar, porque alfinete é o nosso apoiador, que vai ficar segurando pra nós aqui, porque nós não temos o dia inteiro pra segurar a cola, né? E ele que vai fazer essa parte de segurar. E essa arara vai ficar linda, colorida, maravilhosa, com todas as cores características da arara vermelha, tá? Com as cores características. Então, o bico de baixo dela é preto. E agora, nós vamos colar o bico branco, que é a parte de cima, o bico da parte de cima. E eu deixei, eu tinha o branco com bolinhas, com florzinha, e eu deixei esse mesmo. Aqui, eu gosto de firmar o plumante pra dentro. E deixar um pouquinho de sobra de tecido. Aqui, eu vou encher de cola, mas não muita, que também não é pra esburrar a cola pra fora. Ó, aqui, ó. Sem vazar tanto. Costura com costura, o bico aqui na parte de cima. A prioridade é aqui na testa da arara. Esse bico vai ficar por cima daqui do outro. E nós vamos colocar alfinete aqui, ó. Costura com costura. Aqui, nós vamos ajeitar. Ajeitar ele aqui. E alfinetar. Ajeitar e alfinetar. A gente vai puxando ele com alfinete. Essa cola vai secar. Vai unir um tecido com o outro. Ele entra na trama do tecido. Depois, depois de seco, a gente ajeita esse bico. Porque pode confiar, ele vai ficar no lugar certo depois, tá? E depois a gente vai colocar ele aqui no lugar certo. Esse nós vamos dar uma amassadinha nele aqui. Depois. Prender ele aqui. Pra esse aqui não ficar pressionado. Ó. Nós colocamos bastante cola aqui, né? E... Eu vou jogar essa pontinha aqui pra dentro. Porque do outro lado ficou bonitinho. Esse lado também vai ficar bonitinho. Então, vamos colocar aqui. De um lado. E de outro. O nosso bico da arara. Esse aqui eu coloquei um alfinete. Depois eu vou soltar ele. Que aí ele vai empurrar esse bico. Só que aqui vai tá colado. Se eu deixar ele solto agora. Aí ele corre o risco de tirar esse aqui. Então, os bicos estão prontos. Nós vamos colocar a cauda. E eu vou mostrar o segredo. Porque eu costurei a asa pra mostrar pra vocês. Então, no início do vídeo. Vocês viram como que eu costurei a asa virada, né? Então, nós vamos colocar a cauda agora. A cauda ficou linda, maravilhosa. Viradinha. Acabamento perfeito. Com o refilo nas pontas. Então, essa é a cauda da parte de baixo, ó. Foi refilado nas pontas. Só deixei aberta aqui. Eu costurei. Eu virei. Eu virei. Eu costurei. Assim. Assim. E vim. Ida, volta. Ida, volta. Mas é ida e volta na mesma costura. Aí eu venho e volto na mesma costura. Venho e volto na mesma costura. Até chegar. Aí deixei essa parte aberta. Como eu vou e volto e aqui vai na pontinha. Aqui tá tudo costurado, ó. Então, aqui eu só repiquei as pontinhas. Nós vamos colocar as partes da cauda linda e maravilhosa. Nós vamos colocar ela aqui. E colocar essa por cima. A menor por cima. Ó. O EVA, o que ele faz, ó. Ele dá estabilidade pra cauda ficar toda bonitinha pra cima. Pra ela não ficar caída. Tá? O EVA, ele tem EVA aqui dentro, né. Ela, ele serve pra isso. Pra dar uma forcinha pra ela ficar firme. Aqui, ó. Aquela colinha. E nós vamos colocar aqui, ó. Na pontinha da cauda. Na pontinha do corpo aqui. E vamos alfinetar. Meus alfinetes tá tudo torto. Vou ter que comprar umas caixas de alfinete. E repor aqui. Eu gasto muito. Muito mesmo. E o alfinete melhor são os mais fininhos. E é os que entortam mais rápido. Porque o feltro, ele não aceita alfinete grosso. Até que o tecido, sim. Mas o feltro, não. Bom. Aqui. Nós prendemos. Bastante alfinete. Depois nós vamos tirar a cauda. Que lindo. Olha aqui, gente. Ai, essa arara em tecido com esse acabamento está ficando perfeito. E eu estou amando. Então, nós vamos colocar essa parte aqui que toda arara tem. Que é as peninhas do rabo extra. As peninhas que vêm fora do rabo. Que faz toda a diferença. Ela é colocada aqui, ó. Ela não vai lá em cima, não, tá? Ela vai colocada só aqui, ó. Um dedo pra baixo. Alfinete. 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 Vamos do outro lado. Essa arara, eu estou apaixonada. Com a minha arara de tecido. Com as peças viradas. Linda, 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 linda. Ó. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ela, menina, que vem, que passa. E a nossa arara está ficando linda, maravilhosa. E o bico também ficou top, top, top. Gente. Olha. A cauda. Agora, nós vamos preparar as asas. E as asas. As asas. Estão viradas. E batida, rebatida aqui. E passada o zigue-zague. Eu deixei aberto aqui na ponta. Eu deixei aberto só aqui, ó. E enrolei o EVA. Enfiei pra dentro. Passei com ferro de novo. Dá trabalho, tá? Eu passo o tecido. Eu costuro o tecido. Eu viro o tecido. Passo ele. Dou a rebatida aqui. E passo de novo. Agora, nós vamos colocar as partes. Que são... Olha, essa aqui foi feita em Oxford, tá? E eu dei uma queimadinha. Aqui, ó. Dei uma queimadinha aqui, ó. Eu coloquei o EVA só até aqui. Coloquei o EVA aqui. Rebati. Ó. O vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Não mesmo. Aí, aqui, eu dei uma queimadinha. Ó. Aqui tem costura. Ó. Aqui tem costura. E essa parte aqui, eu não coloquei EVA. Essa parte aqui, porque ele é só uma nuance que tem por cima. É só uma corzinha. Essa parte, eu não coloquei EVA dentro. Só coloquei dois tecidos. E costurei. E passei. Passei a costura também. Aqui, ele quase não dá pra ver, mas tem costura. Tá? E tem a verdinha. A verdinha também é Oxford. A verdinha também foi... É os tecidos que eu tinha aqui, né, gente? Eu ganhei isso. Eu não sou muito de comprar Oxford, não. Eu ganhei um pedaço. Aí, eu fiz assim também. Queimei, ó. E, ó. Acabamento, ó. Tá vendo? Então, nós vamos colocar as partes, que é aquela coxinha de cola, que eu gosto de colocar nessa parte aqui. Pra poder não borrar. Então, essa arara, ela vem com o amarelo por cima do azul, o verde por cima do amarelo. Tudo aqui em cima, que é na bordinha aqui, ó. E o vermelho por cima do verde. Vou ver qual que é o lado, né? Porque é aqui, ó. Esse que é o lado. A gente tem que ver o lado bonitinho. Pra não fazer bobagem, né? Ó. Nós fizemos as camadas de cores da arara vermelha. A arara vermelha, ela tem essas camadas de cores. Ela tem um brilho, assim, verdinho embaixo. Só onde que vai nascer nas penas, né? Então, a gente coloca aqui. Não é degradê pra baixo. O melhor degradê pra cima do que pra baixo. Ó, é melhor pra cima do que pra baixo. Eu gosto de colocar um em cima do outro. Então, nós colocamos uma asa aqui. E nós vamos montar outra asa. A outra asa, a gente presta atenção que se tá colocando uma virada pra outra. Porque, né? Se eu for colar aqui, eu vou ter duas asas do mesmo lado. Então, tem que prestar atenção se a asa tá ficando, tá? Presta atenção se a asa tá ficando do lado certo. Então, nós vamos colar aqui. Aquele pouquinho de cola. Deu preferência de colocar e jogar ela a cor pra cima. A verde eu deixei pra poder mostrar pra vocês como que é que eu refilo. Ó, ela foi costurada assim. Ó, as pontinhas costuradas. Só deixei aberto aqui, eu costurei, virei e deixei aberto aqui. Aí, aqui eu vim costurando. E agora nós vamos refilar. Ó. Cuidado com a costura. Só pontinha. Só pra poder dar um... Uma diferenciadazinha. Pra ela ficar com as... Com as marquinhas, como se fosse as pontas das penas. Só pra não ficar 100% artificial. É como se fosse as peninhas dela. Porque a gente vê as beiradinhas da pena, né? A arara, ela é mais uriçada do que o tucano. O tucano, ele é mais fechadinho. As asas dele... Ele gosta de ficar com as asas mais fechadinhas. Agora, a arara, ela é toda hora, ela assanha as asas dela. Gente, eu reparo muito na ave verdadeira, tá? É a ave verdadeira que me inspirou. Então, eu reparo bastante. Ah, mas não é igualzinho a arara verdadeira. E daí, eu quis fazer parecida. Eu não falei que eu não tirei foto dela e não é xerox? Não é clone, não, gente. Isso aqui é um boneco, tá? Mas ficou perfeita para nós comercializarmos. O pessoal ama. Ó, tá? O pessoal amou. Eu amei. Eu, primeiro, eu fiquei apaixonada. Depois, eu vendo o que eu gosto. Se eu não ficar satisfeita, eu não dou pra ninguém. Eu nem mostro, tá? Se eu não ficar satisfeita, eu nem mostro. Então, eu achei lindo, maravilhoso. Olha, isso aqui, Oxford, é tecido sintético. Eu acho que eu posso fazer isso. Nisso aqui, não. Esse aqui, não posso. Porque esse aqui é tricoline. Esse aqui, ele vai pegar fogo. E não vai selar. Esse aqui selou porque é Oxford. Aí, aqui deu até um fumacinho aqui, ó. Mas eu vou... Isso aqui eu vou tirar. Deu uma fumacinha porque eu demorei para tirar o... O isqueiro. Aquele tantinho de cola na parte de cima. Porque nós sabemos que não é para colar a asa todinha. Porque se a gente fez esse montão de camada, né? Para que nós vamos deixar esse trem pregado demais um no outro? Para ficar colado. Não. Ela não tem que ficar toda pregada. Ela tem que dar um movimento. Tem que ter movimento. Então, eu vou colocar a parte de cima agora. Eu olho com... Gente, sempre confere, tá? Confere. Para ver se vai ficar bonitinha do lado certo. Porque as asas têm o lado direito e o lado esquerdo. Tá? Então, nós vamos colar as nossas... Olha, gente. Coloridinho, olha. Tudo coloridinho. Ficou bonitinho. Olha aqui, ó. A fumaça. Mas esse aqui eu vou tirar. Depois eu passo um paninho com álcool. Vai sair. É só a fumacinha do isqueiro que fez isso. Aí, aqui, eu não passo cola aqui. Não passo cola aqui. Eu passo cola aqui, tá? Eu vou passar cola aqui. É aquele esquema que eu... A coxinha de cola. Eu deixo essa parte todinha sem cola. Só essa parte de cima aqui que eu vou colar. E é aqui, ó. Tem essa linha. Eu vou apoiar aqui na linha. Aqui, abaixo do pescoço. Nessa curva. Porque ele tem curva, ó. E nós vamos alfinetar. E dá-lhe alfinete. Pra lá e pra cá. Vamos alfinetar esse trem. Porque ele tem que firmar e tem que colar. Ah, gente. Deixa eu falar um negócio com vocês. Acabei de receber um cliente. A Ligurinha mesmo. Que ele comprou. Primeiro, ele comprou a arara. Ele falou assim. Ai, eu achei linda essa arara. Eu vou... Eu tive uma ideia. Eu passei na rua. Eu fui lá e voltei. Tive uma ideia. Na hora que eu vi essa arara. Eu nunca tinha visto. Eu tenho uma lanchonete. Eu trabalho. Eu tenho uma lanchonete. E na porta da minha lanchonete. Tem um pé de coqueiro. E essa arara. Eu acho que vai ficar linda no pé de coqueiro. Na porta da minha lanchonete. E eu quero levar ela. Pra chamar a atenção dos clientes. Eu falei assim. Vai ficar maravilhosa. Você pode levar. Ele pegou a arara. Pra levar. Aí, enquanto eu tava embalando. Eu mostrei pra ele a foto do tucano. Porque o meu tucano. De manhã. Antes dele vir. Tinha acabado. Um outro cliente tinha levado. Aí, eu tava sem tucano. Mas, eu tinha tucano pra montar. Eu só não tinha ele pronto no pêndulo. Mas, eu tinha pra montar. Eu falei com ele. Olha. Se você quiser. O tucano. Eu tenho ele pronto. Só montar. Ele falou assim. Ah. Eu vou voltar aqui. Semana que vem. Porque ele mora em outra cidade. Ele mora numa vila aqui perto. É uma vila que pertence à minha cidade. Aqui perto. Ó. Preocupar se aqui tá na mesma altura. E preocupar se aqui tá na mesma altura. Tá? Ó. Tá vendo que tudo se encaixa? Tudo. Tudo perfeito. Ele foi. Ó. Aí, eu mostrei pra ele o tucano. Ele ficou encantado com o tucano. Ele já deixou. Eu falei assim. Eu vou pagar. Você monta pra mim. Que na hora que alguém passar. Alguém de lá. Da minha cidade. De lá. Da vila dele. Passar. Eu ligo. Pra poder levar. Ele já deixou pago o tucano aqui. E foi. Aí, ele tem lá na porta da lanchonete dele. No pé de coqueiro. Ele tem a arara e o tucano. Aí, ele parou aqui na porta hoje. Hoje, ele parou. E viu a cacatua rosa. Ficou encantado com a cacatua rosa. Ele quis porque quis a cacatua rosa. E falou comigo. Você acredita que eu jogo água de mangueira no tucano e na arara? Eu falei assim. Ah, é? Mas o bom mesmo é lavar com detergente dentro de uma bacia. Ele falou assim. Ah, porque pega muita poeira e fica na porta da loja lá. Na porta da lanchonete. Eu lavo isso tudo na mangueira. Falei assim. Tá. Ele. Cliente satisfeito. Lava os bichos na mangueira. Então, gente, os bichinhos de feltro, eles podem tomar sol, eles podem tomar chuva, tá? Vai desbotar com o tempo igual qualquer produto que tiver, qualquer produto que tiver na chuva e no sol. Do mesmo jeito. Mas eles têm um tempo bem longo, tá? Eu tenho um ali desde o ano passado, a primeira que eu fiz. Tem um tempo bem longo. E nós acabamos de colocar... Olha, gente, eu estou maravilhada. Ficou linda demais a nossa arara. Agora nós vamos colocar o olho dela, né? Nós vamos fazer aquele acabamentinho. Então, nós vamos tirar esses alfinetes. Vamos tirar... Ó, eu acabei sujando aqui com a ponta do meu dedo. Mas essa arara aqui vai lá pra minha casa. Vai. Vai só porque eu marquei ela com sangue, o alfinete. Eu não vi, eu não percebi, mas eu furei aqui sem querer. Vocês tomam cuidado aí, tá? Acabei furando, ó. Esse é o sangue do meu trabalho. Mas essa arara, eu estou falando com vocês, essa arara vai lá pra minha casa. E eu vou fazer mais aqui pra loja. Só que eu gosto de fazer mais no... Como eu disse, eu gosto de fazer mais no feltro, né? Só que essa arara ficou linda, maravilhosa. Se eu tiver mais tecido, porque o meu tecido desse aqui acabou. E esse aqui também. Eu vou ter que comprar mais tecido dessas cores. Só que o feltro, ele me dá mais rapidez no trabalho. Muito mais. E o acabamento é perfeito. No feltro, o acabamento é perfeito, sem defeito. Terrimou. Perfeito, sem defeito. Aqui, nós tiramos a beiradinha de cola, porque eu não gosto disso. Eu vou passar o bico, tá? Ó, não tem mais alfinete. Aqui, que é essa beiradinha de sangue que eu vou limpar lá na minha casa. E ela vai lá pra minha casa. Olha. Que linda. Linda! Esse aqui é porque eu fiz ele no... Costurado no risco. Aí ele ficou grandão. Mas olha que linda. Gente, não ficou maravilhosa? Vamos colocar? Aqui, nós vamos colar. Olha. Só que eu vou colar desse lado aqui do branco. Eu não vou colar desse lado aqui. Eu vou colar desse... Pode ser também, ó. Esse lado aqui. Só que não. Só que eu vou colar do lado branco, tá? Eu vou pôr do lado do branco, ó. Eu vou colar aqui. Vou colocar cola. E vou colar aqui. E não pode colocar cola no meio. Porque no meio nós vamos passar a agulha pra afundar pra nós colocarmos o olho, tá? Nós vamos afundar ela de um lado e de outro. Ó. Colei. Posso trabalhar com silicone líquido? Pode. Eu acho uma... Nossa, silicone líquido eu não sei, gente. Eu sou estabanada. Silicone líquido eu comece a borrar, que tem pra todo lado. A cola quente eu tenho mais cuidado. Porque eu sei que se eu fizer qualquer cagada, ela vai me queimar. Ah, dou uma esfriada na minha mão. Hihi! Ficou bonita! Está ficando linda a nossa arara. Gente, olha aqui. Linha 10. Nozinho da vovó. Meio do bico. Que é o meio da cabeça, né? Toda hora que eu olho esse sangue, meu Deus. Essa arara é minha. Presente do dia das mães. Haha! Presente do dia das mães. Essa arara é minha. Vai pra janelona. Eu tenho uma janelona ali. Que em frente tem quatro prédios. Que dá de frente. Eu não posso nem andar sem roupa lá, não, gente. Eu tenho que andar bem vestida. Porque é uma janelona enorme. É interior, né? É interior. A gente pode andar com a janelona aberta. Graças a Deus. Uma janela gigante. Vira pro lado. Tem quatro apartamentos. Tem quatro prédios na rua do lado. Aí, é lá que eu vou colocar. Só pra chamar atenção. Aqui na loja tem um monte, né? Tem vários. Mas essa aqui é minha de presente do dia das mães. Essa é minha. Foi meu sangue nela. Aqui. Pronto. De um lado e de outro. Aqui. Eu vou dar uma coladinha. Porque... Só um potico-tico. Pronto. Aqui também. É porque eu não gosto de passar muito a beirada, não. Porque ela pode estufar pra fora. Olha. Ih, biririta. Que bonitinha. Agora, nós vamos colocar o olho de amigurumi. Que eu uso o número 8. Pode ser o número 5. Ó. Vocês podem usar o número 5, o número 7, o número 8, o número 9 e o número 10. Passou disso, já fica feio. Que as fica com os olhos estufados. Não é bonito, não. Todas as aves, elas têm o olhinho menor. Ó, eu vou pegar aqui uma tesoura pra me cortar. Que ela é tesoura de cortar papelão. Que essa tesoura aqui é de cortar tecido. Vou cortar aqui. Eu gosto de usar... Ah. Eu gosto de usar a meia pérola nas aves menores. Que é as aves do pêndulo. Eu uso... Eu uso a meia pérola pintada. Porque eu não comprei a meia pérola preta. Eu tinha um monte de pérola aqui, gente. Eu tinha muita. Aí eu falei assim. Ah. Vou pintar. Aí eu pintei com esmalte, né. Dei duas demão de esmalte. Mas deixa secar. Não tem que secar, secar, secar bem. Pra depois usar. Não é assim botar e pintar, não. Você pinta lá. E depois que secar bem mesmo, aí você usa. Só que aí eu tenho... Eu compro... Eu faço amigurumi também. Então, eu tenho... Tem dois anos que eu comprei. Antes da pandemia começar mesmo, eu comprei pacote, pacotão de muitos desse aqui. Aí essas aves, que são as aves mais caras, eu gosto de usar o olho de amigurumi. As aves que são em tecido, que eu cobro um valor menor, mas elas ficam bonitas também. Mas elas não podem ter olho grande. Elas têm que ter olho pequenininho. Aí eu coloco a meia pérola pintada. Ou pode ser preta também. A meia pérola preta. Aqui nós vamos colocar um pinguinho de cola. E vamos de Tecbond. Gente, é... Quem quiser adquirir o molde, o meu WhatsApp vai estar com o link, tá? Vai estar com o link na descrição. E tem o meu Instagram com o link na descrição também. Que é o meu Instagram. O meu Instagram, ele é... Arroba atelier.patriciacastro. Arroba atelier.patriciacastro. Lá tá todos os meus trabalhos. Tá a evolução do meu atelier. A evolução dos meus trabalhos. Quando eu fiz os meus projetos. Quando eu desenhei os meus projetos. Na época que eu comecei a desenhar os meus projetos. Aí, aqui eu tiro, que eu não gosto de... Pronto, tá limpinha. Olha. Já está nascendo. A minha arara do dia das mães. Essa é minha. Agora nós vamos colocar as peninhas da cabeça. Nós temos... Ela tem várias peninhas na cabeça. E hoje nós vamos colocar as peninhas viradas. Do lado da bolinha. Vamos encher de peninha aqui. Pra ela ficar bem felpuda mesmo. Bem uriçada. Enche de peninha essa cabeça. Com o feltro você pode colocar menos, tá? Pode colocar menos porque ela é muito volumosa. O feltro é volumoso. Essa arara linda, maravilhosa. É minha para o dia das mães. Porque é um projeto top que deu certo. Tá? Ela ficou muito linda. Tá vendo, gente? Não pode ter medo de fazer as coisas. O molde se encaixa perfeitamente, gente. O molde da arara, do tucano, da cacatua, da calopsita, da ararinha tilda, dos pássaros. Todos os moldes se encaixam perfeitamente. Do papagaio. Gente, o papagaio é lindo. Falar nisso, eu fiz o papagaio verde, né? Eu quero fazer ele amarelinho com a pontinha da asa verde. E eu quero fazer ele, o papagaio também, amarelo. Eu quero fazer o papagaio de várias cores. Gente, exige o papagaio de várias cores. E eu tô com um projeto também. A gente pensa, eu tô com um projeto na cabeça. Eu não fiz ainda não. Eu vou ter que desenhar. De fazer periquitinho. Gente, eu acho lindo demais com esse periquitinho. Tem periquitinho roxo. Tem periquitinho vermelho. Periquitinho amarelo, verde. Periquitinho laranja. Gente, tem periquitinho colorido. Todas as cores. Eu tô com... É uma ideia na cabeça, tá? Eu não desenhei ainda não. Então, vocês não me cobram agora não. Vocês vão lá me cobrar depois. Vocês ficam de olho que eu vou fazer os periquitos. Fica de olho. E aqui... Vou colocar mais uma. Só pra poder ficar cheiona. Só pra ficar bem repolhuda. Porque essa é minha. Essa é minha. Essa aqui. Vai lá pra minha casa. De presente do dia das mães. Tá? E nós vamos tirar... Os alfinetes. E eu vou colocar ela no pêndulo. Eu ia... Só fazer ela. Não ia colocar no pêndulo, não. Mas eu vou colocar no pêndulo. Porque tem gente que não viu ainda... As outras... Os outros vídeos. Mas, gente... Ó. Ó. Tem promoção. Tem promoção... Do pacote... O pacotão... Nós estamos com um pacotão... De nove projetos. Nove. Nove projetos. Arara. Tucano. Papagaio. Calopsita. Cacatua branca. Cacatua rosa. Pássaros no pêndulo. Ararinha tilda. E passarinhos no móbile. Gente, nove projetos. Nove projetos. Estão num pacotão... Top, top, top. Um pacotão... De presente. Moldes... Pagos. Arara. Tucano. Papagaio. Calopsita. E cacatua. E... Está de presente... A cacatua rosa está de presente... Porque ela é maior. Mas só para quem adquiriu o pacotão. Só que quem comprar a ararinha branca... A cacatua branca... Vai ganhar a cacatua rosa. Somente quem comprar a cacatua branca... Ganha a cacatua rosa. E... Os pássaros no pêndulo. E... Ararinha tilda. E os passarinhos no móbile. Todos são... Presentei. E... Vamos vigiar... Porque tem mais projeto por aí. Tem cliente pedindo... Pássaro diferente. E nós estamos... Só esperando... Eu só estou esperando me dar assim... Sabe aquele... Igual hoje... Eu acordei... Com desejo de fazer... Essa arara... Com todas as peças viradas... Um trabalho a mais... Mas eu fiz ela hoje... Todinho... Todas as peças dela... Então não é assim demorado não. Olha... Tá? Eu tive muito tempo... Para descansar... Para mexer... Para fazer... E eu estou aqui gravando... Ó... É muito rápido... Montar uma arara dessa... Muito rápido... Muito prático... E ó... Olha gente... Olha aqui... Olha... Olha gente... Gente... Essa fumaça aqui vai sair... Tá? Eu não gosto dessas coisas não... Mas vai sair... Eu vou tirar isso aqui... Vou bater um... Um álcool aqui... E limpar... Olha... A minha arara... De presente do dia das mães... É minha essa... Tá? O meu sangue... Eu vou bater um álcool aqui... Limpar também... Eu tenho que limpar aqui... Aqui... Esse lado... Então ó... Esse é o lado bonito dela... Nós vamos colocar no pêndulo... Que eu já deixei... Preparado... Deixei o pêndulo preparado... Com... Uma argolinha... Cordinha de varal... Cordinha de um metro... Eu... Cordinha de nylon... Que eu compro em casa de ração... Vara de pesca... Que eu compro em casa de ração também... Ou em outros locais... Que possam vender... Vara de pesca... É... Eu corto 25 centímetros... 25 centímetros... Não corta grandona não... Que fica feia... Além de ficar feia... Você vai tomar prejuízo... Né... Então corta de 25 centímetros... Que vai ficar bonita... E vai te dar... Um retorno maior... Que ela fica... Um espaço adequado... Tá... Um metro de cordinha... Ela é cortada... Ela é dividida ao meio... Aqui... É aqui ó... Eu faço o seguinte aqui ó... Ó... Eu amarro aqui... E amarro aqui... Então ela vai ficar com meio metro... Né... Meio metro aqui... Aqui... Eu coloco... Uma argolinha... Passo por aqui... Tchuf... Pronto... Pêndulo... Perfeito... Aí eu vou lá... Deixo ele penduradinho... Coloco o tec bonde aqui ó... Porque se não colocar o tec bonde... Ela vai soltar... Então aqui eu coloco o tec bonde... Deixo secar... E depois nós vamos colocar a arara... Com a linha... Na agulha... Pode ser linha marrom também... Tá... Marrom fica linda... Então nós vamos colocar... Vou pegar o agulhão aqui... E nós vamos colocar... A linha... De... Crochê... Essa aqui é a linha Cleia... Eu gosto de trabalhar com ela... Mas pode trabalhar com a Anny também... Tá... Pode ser qualquer marca... Não tem que saber... É porque assim... Eu falo a marca porque... Eu uso muito né... Aí... Essa aqui... Eu não dou nó não... Eu já ia dar um nozinho da vovó não... Aqui a gente atravessa ó... No peitinho dela... Eu não gosto de colocar aqui embaixo na barriga... Não gosto de colocar na barriga... Porque assim... Olha aqui que ela ficou gordona gente... Ela ficou grandona gordona... Ela ficou gordona porque eu... Eu... Mas pode cortar no risco... Igual eu sempre falei nas outras... Mas essa aqui... Eu aconselho... Essa de tecido... Porque o tecido ele é fino... Eu aconselho costurar no risco... Tá... As minhas queridas amigas que adquiriram o molde... Estão satisfeitíssimas... E eu estou maravilhada... Com todo o carinho... Muito obrigada pelo carinho... Tá... As minhas queridas... Que me deram só felicidade... Com o carinho delas... Deus me deu a oportunidade... De estar fazendo essas aves... Gente... Deus me tocou... Eu estava sentada no sofá... Dez horas da noite... E... Tinha uma cliente que tinha me pedido... Arara... Eu rodei a internet todinha caçando... Arara... Para fazer para o cliente... Mas eu não... Encontrei... Em lugar... Nenhum... 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 O que que eu fiz? Peguei a foto da arara... E desenhei ela... E aí... Depois foi... De um foi para o outro... Da arara foi para o tucano... Que o outro cliente... Comprou a arara e... Perguntou se eu fazia tucano também... Lá vai eu fazer tucano... Fiz tucano... Aí a outra cliente... Comprou a arara e tucano... E os pássaros no pêndulo... Gente... O pássaro no pêndulo é top de linha... Tá? Também para fazer... As pessoas começaram a me perguntar... Se eu fazia... Papagaio... Lá vai eu fazer papagaio... Fiz papagaio... Depois começaram a me perguntar... Aí a pessoa... Eu fiz a campanha de venda... Da arara... Do tucano e do papagaio... A cliente que comprou os moldes... Ela falou que tem uma calopsita em casa... Eu falei... Você faz uma calopsita... Que eu quero calopsita... O dia que você fizer calopsita... Manda mensagem para mim... Que eu quero calopsita... Faz a calopsita... Aí me perguntou três vezes... Lá vai eu caçar calopsita... Fui procurar calopsita... Aí o que eu encontrei? A cacatua... Com o topete todo... Uriçado... Linda... Maravilhosa... Aí eu não tive escolha... O cliente me pediu a calopsita... Mas eu vi a cacatua... E me encantei com ela... Eu fiz as duas... Fiz a cacatua... E fiz... Eu fiz a calopsita... E fiz a cacatua... Então nós estamos com todos... Todos esses projetos... Todos... E já tem cliente querendo outras... Peças... E... Ah... Nossa arara... Está linda... Maravilhosa... No pêndulo... E eu vou usar... Um fio de nylon... Porque se eu deixar aqui... Ela vai... Ó... Uh... Campanhota... É... Campanh... Campanh... Ah... Sei lá gente... É... Campanhota... E eu uso isso aqui para encher... Tem cliente que não sabe o que é enchimento... Siliconado... Plumante... Enchimento de... Travesseiro... Tá? Tem muitos lugares que vende pacotinho... Enchimento de travesseiro... De almofada... Pode comprar... Eu compro isso aqui na internet... Porque na minha cidade é caro... Mas quem tiver... Na cidade... For barato... Pode comprar... E é porque eu compro muito... Eu compro 10 quilos... Olha que linda gente... Eu vou deixar aqui para vocês verem... Ah... E nós temos que colocar o fio de nylon... Para dar segurança... Porque senão ela vai ficar rodando... Então eu coloco o fio de nylon... Porque... Ó... Só na luz dá para ver... Porque ele é... Tá vendo? É transparente... Ó... Não dá para ver... Ó... Viu? Não viu? Agora viu... Então nós colocamos o fio de nylon... Vamos pegar... A agulha... E colocar o fio de nylon... Que essa... É a minha... Arara... Do dia das mães... Porque ela ficou linda... Com acabamento perfeito... Ó... Linda, maravilhosa... Toda colorida... Hihi... Amei... E ficou com o pescoço grosso... A outra ficou com o pescoço fininho... Aí... Tá vendo? Gente... É assim... A gente vai fazendo... E fazendo experiência... Vai... Eu... Eu vou... Eu gosto de fazer um trem... Para me ficar... Satisfeita... A outra... Com certeza... A arara... A arara em feltro que eu faço... Gente... Eu já vendi umas 20 dela... De pouco tempo que eu faço... Gente... Eu tenho pouco tempo que eu fiz essa arara... Pouco tempo... Não tem muito tempo não... Aqui, ó... Uma... Duas... Três... Laçada... Ó... E eu tô segurando aqui... Porque se eu deixar... Ó... Segurando a pontinha aqui... Porque se ele deixar ele enfiar... Ele escapa na hora que eu fazer isso aqui, ó... Puxar pra firmar... Ó... Joga a agulha pra lá... Eu laço, ó... Uma... Duas voltas... Porque a primeira vez eu dei três voltas... Eu gosto de fazer isso três vezes... E eu gosto de aproveitar a costura... Pra poder ela não... Não rasgar... Ó... Uma... Duas... E... Agarrou aqui... Deixa eu ver aonde que agarrou... Laçou pra todo lado aqui... Ah... Pronto... Isso laça, né? Ó... Pronto... Agora nós vamos cortar aqui... E... A outra ponta... Nós vamos colocar... Em cima... Perto da argola... E hoje estamos satisfeita... Com essa arara... Linda... Maravilhosa... Feita em tecido... Tricoline e oxford... Pode usar outros tecidos também... Tá, gente? Ó... Eu usei as cores, né? Que as cores da arara... Arara vermelha... Vocês podem lá dar uma olhada... Ele é azul, ó... Ela é vermelha... Tem azul... Tem ela toda vermelha também, tá, gente? Vai lá olhar no Google... Olha no Google... No Pinterest... As cores da arara verdadeira... Ó... Aí ela tem essa peninha embaixo aqui... Que fica bonita... Assim... E tem todas as camadas de cores... Eu fiz todas as camadas de cores... Deixa eu ver aonde que tá essa linha... Ah... Tá... Deu a volta todo lado, ó... Pronto... Agora nós vamos colocar ela aqui, ó... Eu costuro ela aqui, ó... Eu costuro ela aqui... Mas pra isso, ó... Eu deixo ela na mesa... Levanto a linha... Estico a linha... Mas a linha não pode ficar esticada demais... Porque se ela ficar esticada demais... Ela vai tombar pra frente... Então eu tenho que deixar um pouquinho... Pra ela ficar... Caída no pêndulo... Então nós vamos colocar aqui... Ó... Eu vejo uma altura boa... E vou costurar... Passo por dentro... Pra laçar... Nós vamos dar essa laçada... Uma, duas voltas... Puxar... Vou dar mais uma laçada... E a última... Pra arrematar... Pronto... Eu gosto de coisa bem firme... Agora nós vamos cortar... Cuidado pra não cortar aonde que tá... Aonde que vai ficar pendurado, né... Porque eu já fiz isso uma vez... Porque a estabanada... A estabanada está aqui... Um pinguinho de tec bond... Que é pra não escorregar... Porque... Fio de nylon... Ele solta... Porque ele vai puxando, né... Ela vai balançando... E vai fazendo assim... Então... Né... Pra não correr o risco... Ninguém... Aqui vai tampar... Se tiver... Algum escurinho... E está pronta... A nossa arara... Linda... Maravilhosa... E eu vou tirar... Igual eu tiro das outras vezes... Ó... Tirei da tomada... E vou mostrar pra vocês... Ela balançando... Linda... Maravilhosa... Balançando... Com o meu sangue agarrado... No bico... Mas eu vou limpar... E essa arara... Ela é minha... Presente do dia... Das mães... E ela ficou gordinha... Porque eu costurei... Eu costurei ela... No risco... Mas ela ficou... Linda... Maravilhosa... E... Com acabamento... Top... Ó... Acabamento... Ó... Muito bom... Ó... Muito bom... Linda... A minha... Arara... De presente... Do dia das mães... Beijo para vocês... Tchau...